Irmãos, eu também com muita alegria quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Gênesis capítulo de número 24. Gênesis capítulo de número 24, nós vamos ler do verso 1º ao verso de número 15. Quantos acharam, dizem, amém. E era Abraão, já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio das quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela, e de lá você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaac. Disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde tu saíste. E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças de lá tornar o meu filho, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me jurou dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse teu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então, pôs o servo de Abraão a mão debaixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou dez camelos, dos camelos do seu Senhor, e partiu, pois, que toda a fazenda do seu Senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Nahor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água, e disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, e faz-me beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que seja esta a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. Verso 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Nahor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Amém. Tome assento em nome de Jesus. Se não for muito, eu gostaria de um pouquinho de retorno, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai narrar, pelo menos até o verso de número 15, a Bíblia vai narrar sobre quatro pessoas que fazem parte deste texto. É bem verdade que o texto não acaba no verso 15, ele vai até o verso de número 67. E se nós pudéssemos ir até o verso de número 67, tem mais personagens aqui inseridos neste texto. Mas para mim, os quatro principais personagens estão aqui relatados até o verso 15, onde eu acabei de ler. Vai falar de Rebeca, vai falar de Isaac, vai falar do servo de Abraão, e também vai falar de Abraão. A Bíblia vai dizer que todos eles tinham a sua importância. Rebeca era a noiva. Isaac era o noivo. Diz o texto que ele é zero mordomo, que era incumbido de achar a esposa para o rapaz. E Abraão, que era o pai da promessa, o detentor de toda a promessa. A Bíblia vai dizer que Abraão, quando ele já estava com uma idade avançada, o texto começa adarrando que Deus o havia abençoado em tudo. Só que Abraão olhou e ele enxergou uma necessidade, porque ele era detentor de uma promessa gigantesca, de uma envergadura muito grande. A história vai dizer que a promessa de Deus na vida de Abraão e a envergadura da promessa, o peso da promessa, não era só no mundo terreno, mas também como em todo o mundo espiritual. Ele era detentor e ciente disso, que Deus tinha o chamado e ele tinha um peso de uma promessa muito grande. Ele sabia que ele estava com a sua idade já avançada e ele sabia que o sucessor da promessa era o seu filho Isaac. Aí o texto vai dizer que ele se preocupa com o futuro do filho para que o filho não faça uma escolha errada, não só de achar uma mulher ali onde ele habitava, mas também como ele pudesse voltar para a terra de onde Deus havia tirado Abraão. Então Abraão, quando ele olha para isso, já a sua idade, ele vê que o seu filho era detentor da promessa. Aí o texto vai dizer que ele se preocupa e ele começa a se movimentar para que fosse preparada a moça para o seu filho. Abraão, o detentor da promessa, aquele que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus vai o chamar. E a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, Deus chega na porta da sua tenda e diz, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou onde era a terra, Deus só convidou. E a Bíblia vai dizer que ele creu no convite e ele saiu. Saiu da casa do pai, do meio da parentela, acreditou na promessa. Deus, quando chama Abraão, Deus faz algumas promessas e dentre elas duas. Deus diz assim, eu vou fazer você ser pai. A tua semente vai ser grande e poderosa na terra. E detalhe, eu vou dar uma terra para que a tua semente habite nessa terra. Eu não só vou fazer o teu povo crescer, como eu vou dar uma terra para o teu povo habitar. Sempre quando eu falo disso, eu gosto de citar uma frase. Graças a Deus, que foi Deus quem fez a promessa. Porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Só para você dar uma glória melhor do que esse. Pode ser difícil para o homem, mas não é difícil para Deus. Se Deus prometeu, Ele vai fazer, porque fiel é Deus que cumpre com a sua palavra. Se Ele falou que vai fazer, pode dar outra glória. Vai ter culto de ação de graça na tua casa. Glória. Fiel é Deus que te prometeu. E detalhe, Deus quando vem, Ele vem na contramão da realidade. Esperaram Deus por um caminho, mas Deus veio por outro caminho. Eu vou repetir, talvez esperam Deus por um caminho, mas Deus vem na contramão por outro caminho. Eu não sei por que caminho você está esperando, mas prepara, porque Deus vai te surpreender. Mas Ele vai chegar pelo caminho. Capítulo 12 diz que quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos. Para não bastar, no capítulo 11, verso 30, diz o texto que ele é casado com uma mulher estéreo. Veja se não era só Deus que podia fazer essa promessa. Deus vem falar para um homem que tem 75 anos, casado com uma mulher estéreo, dizendo, eu vou te dar um filho. Vou fazer tua semente crescer. Vai se tornar poderosa na terra, e vou te dar uma terra de herança. Só tem uma coisa, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo. Ele obedece a voz. Ele sai da casa do pai, do meio da parentela, mas Ele leva um parente, Ele leva a Ló. Deus não quis Ló, meu irmão. Eu até hoje não descobri por que Deus não quis Ló. Não me pergunte por que. Tem caminhos que Deus vai usar que nós nunca vamos entender. Mas se Deus falou, não, não pergunte por que. Só obedeça. Só que mesmo Deus não querendo Ló, Ló estava andando com um homem abençoado. E tem um ditado aí fora que vai dizer, tu me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Andou com vazio, vai se tornar vazio. Mas andou com quem tem, vai ter também. Glória! As bênçãos de Deus começou a respingar em Ló. Começou a respingar em Ló. Era tão abençoado que soava a bênção. Era tão abençoado que respingava a bênção. E quem estava com Ele também foi abençoado. É igual o culto. Se você sentar do lado de quem conversa, tu vai conversar. Se tu sentar do lado de quem gosta de ir no banheiro, vai para o banheiro. Se tu sentar do lado de quem pega celular e fica navegando, tu vai navegar. Mas se sentar do lado de quem adora, vai adorar. Oh, glórias a Jesus! Mas vamos para frente, vamos para frente. Aí o texto vai dizer que ele sai com Ló. Deus não quis. Deus criou um jeito, um caminho e separou. Eu não sei o porquê. Mas toda vista tem um ponto, todo ponto. Tem uma vista no meu ponto de vista. Eu acho duas coisas aqui. porque Deus talvez não quis Ló com Abraão. Primeiro, Ló foi egoísta. Porque no capítulo 13, quando Abraão chama Ló e diz assim, ó, vai para uma banda que eu vou para outra. Se tu subir, eu desço. Tu descer, eu subo. Deus não quer que nós ficamos juntos. Mas vamos ter paz, porque somos parentes. Tu é do meu sangue. Tu é da minha carne. Tu é meu irmão. Vê para onde tu quer ir. Ele poderia ter dito, ô tio, eu só sou abençoado porque eu ando contigo. Eu só comecei a prosperar porque eu estou contigo. Porque tem gente que é assim. Ele encosta em você sem nada. Mas por causa de você, Deus abençoa. Mas ele é ingrato. Ele é ingrato. Ele não reconhece o que Deus fez através de você. Mas o texto vai dizer que ele foi egoísta. Ele olhou para as bandas de Sodoma e Gomorra. Viu pastos verdezantes, árvores frondosas. Ele falou, é para lá que eu vou. Ô Ló, não é melhor tu deixar teu tio ir, porque teu tio já tem uma idade avançada? Não, ele deixou eu escolher. Ele que vai para onde ele quiser. Eu vou para lá. Só que tem uma coisa. Eu acho que o segundo ponto, porque Deus não quis Abraão com Ló, é porque Ló andava por vista. E Deus chamou Abraão para andar por fé. E quem anda por fé não combina com quem anda por vista. Eu vou repetir. Quem anda por fé não combina com quem anda por vista. Só para você dar outra glória melhor do que esse. Não se preocupe se alguém esquecer teu nome. Não se preocupe se alguém esquecer teu telefone. Não se preocupe se alguém não ligar mais para você. Deus vai arrancar do teu caminho. Quem não tem a mesma visão que você. Não, eu dava um glória melhor do que isso. Mas vamos para frente. Aí o texto vai dizer que os dois se separam. E detalhe, Ló andou por vista. Abraão andou por fé. E fé não explica. Porque quando Ló se levanta e se distancia do tio, Aí o texto diz que Abraão levanta com a sua caravana. Deus chega. Deus pergunta, onde tu vai Abraão? Eu estou procurando a terra que o Senhor me prometeu. Olha debaixo do teu pé. Eu estou olhando. Aqui é a terra. Não, mas aqui não pode. Por quê? Porque aqui é seco. Aqui não pode. Por quê? Porque aqui não tem água. Aqui não pode. Por quê? Porque aqui é deserto. Agora meu sobrinho foi para aquela banda. Ô Abraão! A promessa está com quem? Contigo ou com ele? A promessa está comigo. Então pode ter terra seca. Mas se tu está debaixo da promessa, Desce a inchada na terra. Que eu vou fazer jorrar água. Você pode dar uma glória por esta palavra? Só que tem uma coisa. Ele andou por fé e viu a benção de Deus. Mas quem andou por vista lá na frente, Teve que correr e deixou um parente transformado em estátua de sal. Fica por fé, não vai por vista. Capítulo de número 15. A Bíblia vai dizer que Abraão já não tem mais 75. Ele está com 86. 86 anos tem Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus muda o nome dele. Aí o texto diz que ele não se chama mais Abraão. Vai se chamar Abraão. Capítulo de número 16. Sara chama ele e tem uma ideia catastrófica. Sara chama Abraão e diz assim, Abraão, quando Deus falou para você que você vai ser pai, Você falou para ele que eu sou estéreo? Ele não pergunta. Irmão, eu estou fazendo aqui a minha linha de raciocínio. Deixa eu navegar aqui. A Bíblia é muito profunda. A minha mente é muito rasa para entender um texto tão profundo. Então, só para você entender minha linha de raciocínio. Deus, você falou para Deus que eu sou estéreo? Ele não perguntou. Então vamos dar uma mãozinha para Deus. Vamos ajudar Deus a cumprir a promessa? Porque ele falou que tu vai ser pai, Mas não falou que eu vou ser mãe. Agar é tua também. A lei permite. Coabite com Agar. Vamos ajudar Deus a fazer a promessa a se cumprir? Ele coabita com Agar e nasce Ismael. Capítulo de número 17 diz o texto que Deus aparece para ele e parece dizendo, Abraão, a promessa está de pé. Eu vou te dar um herdeiro. Hoje eu vou, faz tempo que o senhor não aparece. Olha o menino aqui, olha. Não, isso aqui quem arrumou foi você. E vou te dar uma notícia. Você pôs a mão onde eu não te convidei e você arrumou problema para mais de metro. Viu, Abraão? Só para você dar outro glória. Não coloque a mão onde Deus não te convidou. Deus não pediu a tua ajuda. Quando Deus quiser, Ele faz acontecer. Ele é Deus. O problema está até hoje porque um homem tentou dar uma mãozinha para Jeová. Dois irmãos que se suportam, mas não se toleram. Estão dentro do mesmo pedaço. Quando Deus me levou para aquela terra, muçulmano não desce para o muro das lamentações e o judeu não sobe para o pátio da mesquita. Por quê? Dois irmãos que se suportam, mas não se toleram. A culpa é de quem? Quem tentou dar uma mãozinha para Deus. Porque o problema pode não ser hoje. O problema pode ser amanhã. Então Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer, não põe a mão onde eu não te convidei. Capítulo de número 18, Deus aparece para Abraão de noite. O texto vai dizer, de novo, o texto vai dizer que quando Deus aparece no capítulo 18, dá a impressão que o negócio ficou mais difícil ainda. Meio dia, quando tinha aquecido o sol, Abraão sentado na porta da tenda, três varões se aparecem para ele. Aí o texto vai dizer assim, dois varões e o Senhor se apresenta para Abraão. Aí o texto diz, irmãos, que o negócio tinha ficado um pouco mais difícil. Porque agora diz a Bíblia, com todo respeito, é a Bíblia que diz, além dela ser estéreo, além dele ser velho, já passados os 90, o texto diz que ela havia cessado o costume das mulheres. Tanto é que quando Deus aparece para Abraão, Deus aparece dizendo assim, no tempo determinado eu tornarei a ti, e Sara, tua mulher, dará a luz a um filho. Aí o texto vai dizer, e Sara ouvia por detrás da tenda. Por detrás da cortina, Sara estava, ó, o anjo falando com Abraão na sala. E o texto vai dizer que ela estava por trás da cortina. Aí o texto vai dizer, e riu-se Sara consigo. Sabe, irmãos, esse texto, riu-se consigo, uma das traduções é, ele riu por dentro. Melhor ainda, ele não fez barulho, não. Ela não deu gargalhada, não. Ela não falou alto, não. Ela pensou, riu consigo. E ela pensou dizendo, como sendo meu senhor já velho, e eu do estado que estou, posso dar a luz a um filho. Aí o anjo falando com Abraão, o anjo diz, por que Sara riu? Irmão, com todo respeito, para mim deu um nó na cabeça de Abraão. Quem sabe Abraão pensou, mas quem sabe onde está Sara? Eu estou conversando com o senhor, não sei onde está Sara. Ele não sabe, mas o anjo viu lá atrás da cortina. Aí ela entrou na conversa sem ser convidada. Ela disse, eu não rio, não. O anjo disse, só um minutinho, que agora o assunto é com ela. Não diga que você não riu, porque você riu. Fica aí com a promessa que está de pé. No tempo determinado, eu tornarei a ti. E Sara, tua mulher, vai dar a luz a um filho. E o anjo vai dizer, haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Oh, lava, chore, calabai. Eu estou sentindo Deus aqui. Mas vamos para frente. Aí o texto vai dizer que no capítulo de número 21, Sara engravida. No capítulo de número 21, nasce Isaac. No capítulo de número 21, o casal senta para escolher o nome do filho. No capítulo de número 21, Sara disse, eu posso escolher o nome? Quem sabe Abraão disse, pode falar, para mim o melhor nome é Isaac. Ou traduzido, para mim o melhor nome é Sorriso. Quem sabe ele disse, mas por que Sorriso? Porque no dia que Deus prometeu, eu não acreditei e dei risada. Mas não foi você que falou, não? Ah, o tempo passou, mas o que está escondido pode enganar ontem. Mas a qualquer hora, Deus faz vomitar. E vou dar uma notícia, vai fazer vomitar. Capítulo de número 22, irmãos. Talvez é um dos tempos mais difíceis de Abraão. Abraão, o texto vai dizer que Deus pede Isaac como sacrifício para Abraão. Abraão entendeu o que Deus queria, mas Abraão não entendeu porque Deus estava pedindo aquilo. Ele entendeu que Deus queria o filho como sacrifício, sacrifício mesmo, tirado a vida no altar e entregue a Deus. Ele sabia como que era um sacrifício. Só que ele não entendeu o porquê que Deus pediu Isaac como presente, como sacrifício, como oferta no altar. Eu quero crer que Abraão pensou, eu não estou entendendo nada. Ele me deu o presente e está pedindo o presente de volta. Ele falou que era meu e cumpriu, me deu, mas agora está pedindo de volta. Só que o que Deus queria, na verdade, não era Isaac. O que Deus queria era o coração de Abraão. Deus queria circuncidar o coração daquele homem, porque a promessa era tão pesada, de uma envergadura tão grande, de um peso espiritual tão forte, que Deus tinha que provar para Abraão mesmo, que nada e nem ninguém podia ser mais importante do que Deus na vida de Abraão. E o texto vai dizer que ele creu, porque Deus deu a ele uma fé adulta. Fé adulta não pergunta, fé adulta obedece. Fé adulta não questiona, fé adulta recebe e executa. Oh glória! Você não vai ver Davi murmurando quando estava fugindo de Saúl dentro da caverna de Adulão. Por quê? Porque no meio do sofrimento Deus deu a ele uma fé adulta. Quem sabe ele disse, eu não mandei currículo, mandaram me chamar. Eu não me ofereci, me ungiram na sala. Eu não falei o que eu queria, falaram que eu ia ser rei. Agora eu tenho que ficar fugindo? Mas ele não questionou. Ele disse, não, que Deus coloca no lugar o que quiser. Eu estou aqui debaixo da vocação de Deus. Fé adulta não questiona, fé adulta obedece. No capítulo de número 23, a Bíblia vai dizer que Deus tira Sara de Sena. Deus recolhe Sara. Aí o texto vai dizer que o menino tem pai, mas não tem mãe. Aí o texto vai dizer que é nessa idade, nessa altura, nesse tempo, nesse propósito, que Abraão olha e diz, Deus já me abençoou em tudo. Eu já estou velho e meu filho ainda é um solteirão. E eu preciso fazer o menino caminhar pelo caminho para que a promessa de Deus não seja interrompida. Irmão, não é culto de ensino, mas eu quero dar uma notícia, nota de rodapé para os pais aqui. Já começa a orar pelo seu genro antes dele chegar. Já começa a orar pela tua nora antes de chegar. Porque pode até estar dentro da igreja, mas se não tiver a mesma visão, pode ser impedimento um na vida do outro. Mas se você orar, Deus vai guardar o futuro do teu filho, o futuro da tua filha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas vamos para frente. Aí o texto diz que ele chama Eliezer, diz assim, vem cá Eliezer. Eliezer era o mordomo mais velho da casa. Tanto é que quando a promessa começou a ficar tardia para Abraão, o texto vai dizer, se eu não me engano no capítulo de número 17 ou 15, ele pensou, o herdeiro é o meu servo mais velho. Achou que era Eliezer. Era um homem de confiança, um homem que estava com ele, o servo mais velho. Ou seja, um homem que tinha confiança de Abraão. Aí o texto diz que ele chama o mais velho, diz assim, vem cá, coloca a mão debaixo da minha coxa e me faça um juramento aqui agora. Juramento adiante de Deus. Eliezer olhou e falou, pera lá, eu tenho que jurar o quê? Ele sabia que a perna que ele ia colocar a mão não era de qualquer um não. Ele sabia que para quem ele ia jurar não era para qualquer homem não. Ele sabia que aquele homem tinha um particular com Deus. E com quem tem particular de Deus é melhor falar sentado e sustentar de pé. Falar de pé e sustentar sentado. Com o homem de Deus não se brinca de prometer, fala e cumpre. Ele olhou e falou, não, espera aí, eu vou colocar a mão debaixo da coxa do senhor, por quê? Porque você vai me jurar que você não vai deixar meu filho casar com ninguém dessa terra, da terra dos cananeus. Por quê? Porque a terra dos cananeus que cercava Abraão era o povo mais corrompido que tinha próximo dele. Um povo devasso, um povo profano. Ele olhou e disse, o meu filho não pode casar com uma cananeia. Outra coisa, coloca a mão debaixo da minha coxa para você me prometer que você vai buscar uma nora para mim, uma esposa para o meu filho, lá da terra onde Deus me tirou. Quando a Eliezer foi colocar a mão, opa, pera lá. Eu vou. Mas e se ela não quiser vir? Eu levo ele? Abraão diz, não faça isso. Porque quando Deus me chamou lá atrás, Deus falou que ia me tirar de lá e não falou que eu ia voltar. Deus falou que ia me tirar de lá e me colocar aqui. Então não deixa meu filho casar com ninguém daqui e nem voltar para lá. É aqui. E outra coisa, se ela não quiser vir, você está livre do teu juramento. Porque a porta da graça está aberta para todo mundo, mas ninguém vai ser pegado à força não. Vem quem quer. Ele tinha, irmão, uma função a fazer. Ele tinha que ir procurar, depois que achar, preparar e depois de preparada, trazê-la. Era procurar, preparar e trazer. Procurar, preparar e trazer. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Tem muita gente na poltrona esperando o anjo servir de bandeja. Mas Jesus não vai dizer, eu vou. Ele vai dizer, vinde a mim. Irmãos, me desculpa da liberdade de expressão. Quando o Senhor vai falar para quem quer vir, Ele vai dizer assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviar. Eu tenho alívio, mas se você vir. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando aquele moço rico chegou até Jesus, Ele falou assim, Senhor, eu tenho cumprido todos os teus mandamentos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse, vai, vende tudo, dou aos pobres. E não é eu que vou, não. Se você quiser, vem. Ele falou, não, é pesado demais. Aí o texto vai dizer que na parábola das dez virgens, quando as dez cochilaram, que quando clamam e bradam a voz, a voz dizia, aí vem o esposo. E o que eu tenho que fazer? Vai ao encontro dele. O caminho é aberto para todo mundo. Mas eu preciso dar uma nota de rodapé. Pelo amor de Deus, entendo o que eu vou dizer. Hoje estão pregando um evangelho tão fácil e tão barato. Com todo respeito, espero que você me entenda. Um Deus tão bonzinho, que a pessoa morre na prática do pecado, aí tem crente dizendo, quem sou eu para julgar? Morreu agora, na prática do pecado. Acabou de morrer. Conhecia a palavra, era um desviado. Pecado, pecador, morreu. Aí alguém vai dizer, na última hora, Deus é misericordioso. Eu não vim aqui contradizer ninguém, nem jogar ninguém no inferno, que eu não tenho autoridade para isso. O inferno é um assunto tão detalhado, que Jesus, quando foi falar da parábola do rico e do Lázaro, ele vai dizer que quem foi para o seio de Abraão, salvo, ele usa o nome. Lázaro. Mas quando alguém que foi jogado no Hades, ele foi tão categórico, que ele nem usou o nome de tão vigilante que foi. Ele disse, um certo homem rico, para não constranger ninguém. Então eu não vim aqui para fazer essa prática. Mas eu vim aqui dizer para os irmãos, que nós estamos distorcendo o Evangelho. O Evangelho para algum, não fala mais de arrependimento. Eu fico com o que Jesus disse, quem quiser vir, pode vir. Só que tem uma coisa, não mudou. O caminho é apertado, e a porta continua estreita. Jesus vai dizer uma coisa fantástica, lá em Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, venha. Só tem uma coisa, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz diariamente, e vem. E segue-me. Não vai atrás de um Evangelho barato. O homem pode estar mudando, mas Deus... Mas vamos para frente. Aí o texto vai dizer que ele é zero. Olha e fala assim, não, eu coloco a mão debaixo da coxa do Senhor. Se ela não quiser vir, a culpa não é minha. Mas Deus tem alguém preparado. Aí Abraão diz assim, Deus enviará o seu anjo adiante de ti, e ele vai preparar-te o bom encontro. Ele coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento. Aí o texto vai dizer que ele vai lá, verso de número 10. Não precisa ler. Só escute. O texto vai dizer que ele toma consigo 10 camelos. Quantos camelos ele toma, irmãos? 10. 10 na Bíblia fala da plenitude, da totalidade do que você pode oferecer. Pastor, eu não entendi. Eu vou tentar traduzir. Tem gente que prega bem, mas é tão relaxado que ele lê só na hora que ele vai pregar. Tem gente que canta muito, a voz é bonita, mas Deus não está preocupado com a voz. Eu sei o hino. Aí quando esquece a letra aqui, esqueceu não é porque estava nervoso. Esqueceu porque não ensaiou. Deus mandou pegar 10 camelos, ele só vem com a pata do camelo. Exerça o teu ministério na plenitude que Deus te deu. Se é para cantar, canta com excelência. Se é para pregar, prega com excelência. Se é para pastorear, pastoreie com excelência. Se Deus te deu na tua mão, faça com excelência. Tem gente que se contenta só com um camelo, com dois camelos. Deus está dizendo, eu te chamei, eu te capacitei, e te dei plenitude para tu me adorar com aquilo que eu te chamei. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que ele pega os 10 camelos e ele vai. E quando ele chega no lugar, para fora das cidades, nós lemos aqui nesta noite, o texto diz que ele chega na fonte. Ele chega aonde? Na fonte. Irmãos, a pergunta é, o que fazer, quando se sabe o que fazer, mas não sabe como fazer? Profundo, não é, irmão? É forte, pastor. O que fazer? Quando se sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Ele sabia o que era para fazer. Levar a noiva para o filho do seu senhor. Mas como fazer? Ele era detentor, irmão, ele tinha na bolsa uma fortuna. Ele era o mordomo de um homem, de uma envergadura, de uma promessa gigante, não só espiritual, quanto financeira. Estava no poder dele, tudo aquilo. Só que diz o texto, ele poderia chegar e falar, quer saber de uma coisa? Vamos se hospedar, vamos dormir, vamos descansar, e amanhã a gente começa a procura. Mas o texto vai dizer no verso 11, que quando ele chega, ele faz todo mundo ajoelhar, inclusive os camelos. E ele foi ajoelhar aonde? Na fonte. O que fazer? Quando se sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. É para todo mundo ajoelhar. Ninguém veio dormir em hotel, cinco estrelas, nem comer em churrascaria, não. Nós estamos numa missão. É para ajoelhar. E fazer o quê? Orar. Deus tem resposta para alguém. Olá, vai. E Deus manda te dar receita. Está na fonte. A resposta está na fonte. Está clamando na fonte? Fica na fonte. Deus tem resposta para você na fonte. Irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é aonde Deus quer. Amém ou não amém? E de repente aonde Deus quer não vai agradar. Mas o melhor lugar para estarmos é aonde Deus quer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar em São José dos Campos. E quando eu estou dentro do carro para voltar para casa, eu estava acompanhado com o irmão dirigindo o carro, e eu do lado dele, ele me acompanhando de motorista. Aí tinha um ônibus da frente de uma caravana. Aquele homem desceu do ônibus, e eu desfazendo o nó da gravata, meu amigo no volante falou assim para mim, pastor, eu quero falar com o senhor. Quando eu erguei a cabeça, o homem vinha vindo assim. Aí o irmão abaixou o vidro, ele disse, a parte do senhor, pastor, eu já estava com pressa dentro do ônibus para ir embora, mas pedi para o motorista esperar, porque assim te diz o senhor. Eu te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Ah, irmão, que tristeza. Tristeza porque Deus falou, eu te escondi. Eu achei tão forte. Eu sei de uma coisa, irmão, quando Deus apresenta, ninguém esconde. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Falei, senhor, lembra-te de mim. E o homem, toma, 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 toma. E eu escondi, escondi, escondi. Fui embora para casa. A Sheila foi colocar as crianças para dormir. Uns dias depois, eu falei para a Sheila, eu vou aguar o pé de manga, estava seco. O tempo e época da seca, se você quer desfrutar da fruta no verão, cuide na seca. E eu estou ali jogando água no pé de manga, me lembrei, eu te escondi nessa cidade. Falei, senhor, lembra de mim. Não esquece de mim nesse lugar, não. Que palavra forte. Aí eu olhei para o céu, o céu estrelado, que lá você consegue ver estrela. Quando eu olhei para a estrela, eu vi uma estrela piscando. Eu olhei para aquilo, segurei meus olhos, percebi que não era estrela, era um avião passando. Mas um avião passando tão alto, tão alto, tão alto, que não dava para ouvir o som. Interior, aquele silêncio. Falei, meu Deus, para onde esse avião vai tão alto? Porque o aeroporto mais próximo aqui é São José do Rio Preto, mas é 50 quilômetros para frente. Não é possível, porque ele vai pousar em Rio Preto. Tem um amigo meu que é piloto, falei, eu vou descobrir para onde ele vai. Catei o celular, liguei para ele, conversando, falei, ô, Varão, me responda uma coisa. Tem um avião passando aqui em cima da minha cabeça, mas ele está tão alto, tão alto, que dá para ver só a luzinha piscando, mas está muito alto, eu não consigo escutar o barulho do avião. Agora, quase 11 horas da noite. Ele disse assim para mim, pastor, se for rota nacional, ele pode ir para tal estado e tal estado. Mas aí também é rota internacional. Esse voo que passa por aí pode ir para a América do Norte. Aí eu falei, obrigado, Varão, Deus abençoe. E eu estou ali aguando o pé de manga. Vibrou o celular, eu atendi, era um missionário amigo meu aqui de São Paulo. Ele atendia o telefone, ele disse, meu pastor, eu estou ligando o senhor para te falar duas coisas. Primeiro é te convidar para ligar em uma vigília. O senhor aceita? Tal dia, tal hora, em tal lugar, está fechado. Eu falei, e a segunda? Ele falou, a segunda é que quando o senhor atendeu o telefone, Deus me deu na hora. Eu liguei para falar uma, mas Deus me deu a segunda. Assim te diz o senhor. Eu te escondi nesta cidade chamada Catanduva. O senhor vai lembrar disso, senhor. E eu estou aqui só. Ele disse, mas para tu saber que quando eu escondo, eu não escondo para matar, mas eu guardo. Viste tu esta aeronave que passaste por cima da tua cabeça por este tempo. Eu vou te colocar dentro dela. Tu vai entrar numa nação de um idioma que tu não entende. Mas para tu saber que eu sou Deus, que estou contigo nesta cidade, eu te digo que o varão que irá te esperar no outro país, ele vai dizer uma frase. Eu estou preparado por Deus para cuidar de você aqui estes dias. Assim te diz o senhor. Fica na fonte, fica na fonte, fica na fonte. Deus tem resposta para você na fonte. Dê lugar ao meu espírito, porque eu vou fazer um gigante correr da casa do meu aqui nesta noite. Ele se levantou com fúria. Mas assim diz Deus, por um caminho ele veio. E por sete eu estou fazendo ele correr. Sui! Livramento de Deus. Para a casa de alguém aqui nesta noite. Ele veio para matar, tirar a paz. Mas diz do senhor, eu me levanto como general nesta hora. Eu repreendo a fúria. Eu trabalho na mente da tua. Vem comigo, porque Deus está dando livramento. Espírito de depressão, opressão, síndrome do pânico, medo e aqueles remédios prescritos. Vai entuxar a tarja preta e fica topada. Deus manda dizer não. Tem resposta para a casa de alguém hoje aqui na fonte. Se a igreja dá lugar, hoje a casa dele cai. Uuuuh! E eu não vim agitar a água não. É a água que está agitada. Livramento de Deus para a casa de alguém. Eu visito o teu físico. Renova tuas forças. Coloca o vitamina nas tuas pernas. Para tu saber que eu sou o que sou. Milagre de Deus, ó. Calabai. Ande que remenacaiopeteque palabai. Copenene recalhaçou. É um gigante que se levantou. Veio com a fúria como de um cavalo. O bravio. Mas Deus manda dizer. Eu coloquei um anjo na tua porta, varão. Espada desembanhada. Escudo de fogo. Veio para te jogar na... Não era para tu estar aqui. Tu não me pediste para me renovar tuas forças. Tu não se poupou, irmão. Para poder estar de pé hoje. Você não se resguardou e disse. Deus me dá força. Porque eu preciso estar diante da Ramanáia. Eu te digo. Eu ouvi a tua oração. Entrei como um gigante na guerra. Valente na peleja. E te coloquei de pé porque eu sou Deus. Resposta de Deus na fonte hoje. Ambi. Naramanáio. Quem é espiritual entende. Ó. É guerra. Mas Deus está dizendo. Eu sou general nesta guerra. É guerra. Receba de Deus, meu servo. Vigor. Saúde. Oração contrária. Palavra de peso. Determinação ao contrário. Sou Deus que desço no remanso. Desço em reunião. Ouço orações. Mas estou como um varão. Eu não durmo. Eu não cochilo. Eu não tosquenejo. randai, ou cai, ou lá, mamai, ou que, pete, que, mené, que. Uh. A guerra ainda está travada. Mas hoje Deus vai tirar um emaranhado. Uh. Quem é espiritual, entra nesse campo agora. Uh. Uh. Resposta na fonte. Resposta na fonte. Se o meu horário der, não tem problema. Quem é espiritual já entendeu o texto. Mas Deus está dizendo. Eu estou neste negócio. Alguém disse assim para mim um dia. Pastor, o senhor nunca tentou pregar no pedestal? Já. Rapaz, o senhor pregando no pedestal. Que essa postura de voz do senhor centradão assim, ó. Ah, a porção deles é uma, irmão. A minha é outra. Eu não dou conta, não. Mas eu já entendi o teu recado. Eu, de microfone na mão, fico muito solto, né? Pois é, pastor. Estou te falando que eu sou teu amigo. Ah, irmão. Eu fico imaginando o Davi voltando com a arca, dançando. Mikau na janela, murmurando. Mikau olha para Davi e diz. Ei, se aveste. Que isso, rapaz? Tu é rei. Se comporte como tal. Parece menino. Davi olhou e falou. Menino, é teu pai que foi um rejeitado. Eu vou dançar. Eu vou pular. Eu vou saltar. Mas eu vou sentir. Receba. Ô, glória. Livramento de Deus. Quem está perto do arraial está entendendo o que Deus está falando. Vamos para frente? Todo mundo orando. Irmãos. Rapidamente, por causa do horário. Olha a oração desse homem. Para mim, foi uma das orações mais... Eu não sei dizer a palavra certa, mas talvez mais desafiadora. Ou talvez mais difícil. Eu não sei. Talvez a palavra certa, talvez seja essa. Foi a oração mais difícil. Aquele exército fez. Para mim, eu acho que foi essa. Olha a oração desse homem. Pastor Jeremias. Ele disse assim. Senhor. Dá-me hoje um bom encontro. Me dá um sinal para que eu não erre. Me ajuda eu saber identificar quem é a serva que vai chegar. E senhora do meu Senhor. Eu vou te fazer um pedido. Eu estou parafraseando, irmão. Eu vou fazer um pedido aqui. E o pedido que eu fizer e o Senhor me atender. É para mim não errar. Só para mim saber quem é ela. Primeiro, eu quero que ela chegue e me dê água. Segundo, que ela mate a sede dos meus dez camelos. Irmão. É muita fé. Até porque um tiozão daquele. Era ele que tinha que tirar água e dar para a mocinha nova. Mas ele disse. Não, ela vai tirar e dar para mim. E não é só para mim não. Vai dar para os dez camelos. Um cântaro, irmão. Não cabe quinze litros de água. É de doze a treze litros e meio. Mas para a gente fazer uma matemática redonda aqui, para não ficar gastando neurônio, vamos supor que cada cântaro coubesse quinze litros. Cada camelo com sede pode encostar e beber até cem litros de água de uma só vez. Agora, para dar, preste atenção. Para dar cem litros de água para cada camelo com um cântaro de quinze litros, tinha que ser no mínimo setenta cântaros. Olha que oração que esse homem fez, irmão. Ele disse, Senhor, ela vai dar água para mim, para os meus dez camelos. Aí o texto vai dizer assim, verso quinze. E estando ele ainda falando. Chegou a Rebeca. Deus tem resposta para você na fonte. Chegou ela com o cântaro, olhou para ele, desceu, pegou água, encheu o cântaro, está voltando para casa. Moça bonita, diz o texto, donzela, com certeza não ia se envolver com o senhor, que ela não sabia quem ela era. Só que ela não sabia que ela estava mexendo com um detentor de uma promessa, irmão. Na bolsa tinha uma herança, mas ela catou o cântaro e ó, ele disse, moça, pois não, meu senhor. A senhora me arruma um pouco de água. Ela na hora, com toda a licença, na hora, diz o texto, ela disse, é agora. Aí o texto vai dizer, e ela baixou o cântaro. E começou a servir. Ele está bebendo a água, e ela olhou para os dez camelos. Ela olhou para os dez camelos, pastor Flávio, e disse assim para ele, os seus camelos já bebeu água? Ele disse, ainda não. Então bebe aqui que eu vou pegar para os dez. Na fonte. Irmão, Que oração desafiadora, mas ele não arreiou o pé do pedido. Sabe por quê? Pastor Veridiano. Porque às vezes nós fizemos uns pedidos para Deus tão fortes, tão fortes, que depois a gente para para pensar e fala, Senhor, não é que o senhor não está fazendo, é que eu acho que eu pedi demais. Não é verdade, irmão? A mocinha está solteira, está completando uma certa idade, quando ela está na flor da idade, Senhor, eu quero um moço alto, bonito, com os olhos claros, mas quando ela vai atingindo uma certa idade, que não vai aparecer no nenhum, ela disse, Senhor, olha, o importante é enxergar, pode vir qualquer um. Vem, irmão? É igual a Sheila, Senhor, eu quero um rapaz bonito, cabeça cheia de cabelo, não apareceu, apareceu eu lá, Senhor, pode ser, eu vou. Oh, glória, mas ele não a reou, não, tem que dar água para mim, e para os meus camelos. Quando ela matou a água dos dez camelos, ela lhe perguntou, quem é você? Ela disse, sou filho de um senhor, e quando ela descreve a linhagem da família, ele diz, louvado seja o Deus do meu Senhor Abraão, que respondeu a oração do teu servo, ele abriu a bolsa, pegou pulseira, pegou corrente de ouro, colocou a dor no nele, e ela, oh, correu para casa. Quando ela corre para casa, diz o texto, que ela chega em casa e dá o relato, quando ela dá o relato, o seu irmão, saiu de casa e perguntou, aonde está este varão? Ela disse, na fonte, ele disse, pois é na fonte que eu vou, eu tenho uma notícia da parte de Deus, você veio hoje beber na fonte, mas Deus manda dizer, que não é só para você não, o que você está recebendo aqui, você vai levar para a tua casa, hoje na fonte, e prepare um glória melhor do que esse, o que você está levando é tão especial, que quem está em casa, vai descer também aqui na fonte, quem tem glória da glória, receba a profecia, eu estou profetizando, é o texto, para encerrar irmãos, aí o texto vai dizer, que, que Labão chega, se identifica, e diz assim, vamos para casa senhor, tenho hospedagem para os teus camelos, eu tenho pastagem para eles, tenho água em abundância, e tenho cama para ti, ele disse, vamos, detalhe, ela buscou na fonte, levou para casa, deu sede de quem estava em casa, desceu na fonte, e levou o que estava na fonte, para casa, quando chega em casa, o texto vai dizendo, que lavam os pés dele, e quando ele entra na casa, servem a mesa para ele, e alguém diz assim, vamos comer, ele diz, não, mas antes de comer, deixa eu falar só um negócio, para vocês, eu preciso falar, antes de eu tocar, em qualquer, copo de água, qualquer pedaço de pão, eu sou, servo do meu senhor Abraão, ou irmão, quando eu estava lendo esse texto, eu achei tão bonita essa frase, parece pouco, mas falou comigo, ele não chegou na casa da moça, dizendo assim, eu sou um senhor, com uma determinada idade, que vocês estão vendo, mas eu sou tutor, de uma fortuna grande, eu sou tutor de um homem, eu tomo conta de um, sou mordomo da casa de um homem, de uma promessa, de um patrimônio gigante, e ele já está velho, quem toma conta sou eu, não, ele não chegou se gabando, ele não chegou dizendo assim, eu toco, se deixar eu tocar, tu vai ver, eu, ah, se me colocasse para pregar, melhor do que ficar gritando assim, se fosse eu que pregasse, cantar, se fosse para cantar, se eu não cantar, não sai igual, mas ele disse, não, eu sou servo, a bolsa está cheia, mas não é minha, é do meu senhor, ah, eu dava uma glória melhor do que isso, se você canta, quem deu era ele, se você prega, quem te deu foi ele, se você está sentado, e pode erguer essa mão, quem te deu essa graça, foi ele, eu sou servo, aí irmão, no capítulo 24, o texto vai dizer, que ele começa a contar, tudo o que ele tinha feito, de propósito com Deus, tudo o que ele falou com Abraão, tudo o que Abraão pediu para ele, qual foi o juramento que ele fez, o que ele chegou na fonte, o que ele fez, o pedido que ele fez, a oração que ele fez, aí o texto vai dizer, que quando ele acaba de contar, tudo isso, aí a Bíblia vai dizer, que o seu irmão Labão, e o Betuel, o seu pai, vira para ele, e diz assim, do Senhor procedeu esse negócio, nós não podemos falar, nem bem nem mal, vamos traduzir isso aqui, ah, mas do jeito que o senhor está falando, só pode ser coisa de Deus mesmo, oh Glória, está vivo aí o Abraão, só pode ser coisa de Deus, o senhor pediu assim, assim, Abraão falou assim, assim, e do jeito que o senhor pediu foi, eu estava falando, chegou outra irmã, só pode ser ela, senão eu vou falar nem bem, e nem vou falar mal, a moça está aí, e leve ela, vamos comer, aí o texto vai dizer, e ele sentou e se alegrou, oh, aí o texto diz, que ele acabou de comer, não veio passear não, não vim brincar de mostrar fortuna, e nem carregar sacola pesada de bens não, eu não vim mostrar o que eu tenho não, eu vim aqui numa missão, vim, fiz o que tinha que fazer, achei, está preparado, e para mim eu tenho que ir, aí alguém diz, não, mas espera aí, pode até ir, aí a mãe entrou em cena, mas você pode me dar, uma semana, para mim despedir da minha filha, porque ela vai tão longe, não tem o WhatsApp, lá não dá sinal de internet, nós não vamos poder conversar, deixa ficar uma semana aqui, só para mim me despedir dela, o servo disse, não, eu não vim para ficar uma semana não, eu vim para procurar, achar e levar, procurei, achei e estou pronto, então chama ela, e vê se ela quer ir, Rebeca, pois não, esse varão contou um negócio aqui, e o negócio é o seguinte, irás tu com este varão, quem sabe alguém diz, vai ficar para despedir da mãe, tem dez dias, tem uma semana, ela diz, irei, só para tu dar um glória melhor do que esse, seu espírito dizer agora, está pronto para encontrar com o Senhor, irei, porque tem gente que peca, despeca, repeca, peca de novo, e diz, eu ainda tenho uma semana, faltam uns dias para a ceia, deixa eu ficar quietinho, rostido aqui, porque na semana eu peço perdão, não, não, pode ser que você não tenha uma semana, hein, irás tu com este varão, irei, aí o texto diz que ela vai, se levanta, senta no lombo do camelo, voltam para casa, e o mais bonito foi o encontro, o texto vai dizer que ela está no lombo do camelo, e quando ela está chegando perto da terra de Abraão, ela vê um moço, quarentão, o texto vai dizer que ele tinha 40 anos, há esperança ainda, Deus está falando, irmão, reage, quarentão, aí o texto está dizendo que ele vem vindo, ela olhou, chamou atenção na vista, tanto é que ela desce do lombo do camelo, e vai falar com ele, ela não podia ter gritado, não, não vou gritar não, eu vou perguntar daquele moço, vai que ele escuta, vai achar que eu sou oferecida, eu vou perguntar para o senhor, que está aqui me conduzindo, desceu do lombo do camelo, e perguntou, quem que é aquele moço, que está vindo, aí o texto vai dizer, e vinha Isaac da oração, não, não estava na esquina, e na lanchonete não, irmão, não, ó, mas tem ainda pastor, você não está na fonte, irmão, aí o texto vai dizer, que ela sobe no lombo do camelo, guarda, o rosto, tampa a cabeça com o véu, porque já estava preparado, eu quero encerrar, com uma ilustração aqui, e eu encerro a minha fala, porque meu horário já foi, diz que, quando os Estados Unidos, talvez você já escutou isso, mas escuta de novo, quando os Estados Unidos, estavam lutando contra o Vietnã, e perdendo muitos soldados, no campo de batalha, foi dada uma ordem, num determinado dia, que uma determinada cidade, todos os homens, de 16 a 60 anos, estavam convocados, para ir para a guerra, porque eles estavam perdendo, muitos soldados, no campo de batalha, diz que naquela cidade, num culto de uma igreja, foi uma noite de muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, irmãs grávidas, outras noivas para casar, outras namorando, outras eram mães, e começaram a chorar, o pastor disse, o próximo culto, não estaremos aqui, porque fomos convocados, para a guerra, diz que na nossa cidade, tinha um casal, já estava um noivo, ele com a casa pronta, toda mobilada, ela com o enxoval preparado, casamento marcado, mas ele teve que obedecer, a ordem e ir para a guerra, ela olhou para ele, chorando, disse, não vai não, se esconde, isso eu não posso esconder, eu preciso obedecer, a ordem, ela disse, mas você vai morrer, porque todo mundo que está indo, está morrendo, e nós temos casamento marcado, aí diz o texto, diz a história, que ele olhou, falou, eu não vou morrer, ela disse, mas como que eu vou acreditar, que você vai estar vivo, sendo que a gente só escuta, conversa de morte, ele arrancou a aliança do dedo, falou para ela, pega minha aliança, coloca no teu dedo, todas as vezes que tentarem te desanimar, e olhar e falar assim para você, case com outro, desista dele, esqueça ele, porque ele morreu, olha para a aliança e diz, pode ter morrido o teu, o meu não, ele deixou o penhor da garantia, que um dia ele vai voltar, passaram-se seis meses, dez meses, doze meses, um ano, fechou o ciclo de um ano, foi lida uma carta pelo governo, dizendo que todos os homens daquela cidade, que tinha ido para a guerra, perderam a sua vida no campo de batalha, o choro dobrou, a lástima dobrou, todo mundo chorando, filhos, filhos que nasceram e não conheceram o pai, porque o pai estava na guerra, mas aquela mocinha no meio da multidão, gritou, disse, o meu não morreu, alguém disse para ela, fica quieta, fica quieta, porque só você vai ser diferente, não, a aliança está aqui, ele prometeu para mim, que todas as vezes que falassem, ele morreu, esquece dele, era para mim olhar para a aliança e gritar, o meu não morreu, um dia ele vai voltar, eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui, passaram-se mais seis meses, um ano e meio, mais doze meses, dois anos, foi montado um palanque na praça central da cidade, com uma nota do governo pedindo perdão, porque a carta que foi lida, há um ano atrás, tinha sido uma carta equivocada, porque aqueles homens, quando chegaram daquela cidade na guerra, a guerra já estava no fim, e nenhum homem daquela cidade tinha morrido, a carta que tinha sido lida, era de outra cidade, mas eles tinham ficado mais doze meses lá, só para poder organizar, ser organizado para voltar, mas todos iam voltar com vida, mulheres se alegra, se alegra porque os vossos esposos estão voltando, olha pais, filhos, se alegram porque os vossos pais estão voltando, você moça que deixou seu namorado, seu noivo, pode ficar tranquilo, ele está voltando, mulheres já tinham se casado com outro homem, moças tinham se dado a casamento a outros rapazes, o que o moço tinha deixado, moças tinham pegado, dado para outro e se casado com outro, mãe já estava grávida de outro homem, e o filho olhava para a mãe e dizia, mãe meu pai vem vindo e agora, mas a mocinha dizia, eu esperei, eu não vou nem falar o final, porque o meu horário já explodiu, mas eu vou te dar uma notícia, quando eu falo de Abraão, quando eu falo de Isaac, quando eu falo de Elezer, e quando eu falo de Rebeca, não tem texto maior e melhor na Bíblia, para enquadrar a trindade e a igreja do que esse, quando eu falo de Abraão, eu falo do pai, quando eu falo de Isaac, eu falo de Cristo, quando eu falo de Elezer, eu falo do Espírito Santo, e quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja, eu tenho uma notícia, o pai mandou olhar, preparar para levar, o Elezer está aqui dizendo, eu estou olhando, estou preparando, estou escolhendo, porque o noivo está esperando, você pode dar um glória por esta palavra, amém.